Oi gente, tudo bom? Bom, mais um DIY especial de Natal. Hoje vamos fazer um cupcake, um enfeite de cupcake para a sua árvore, para você decorar onde você quiser. E é bem legal e bem simples de fazer. Vamos lá? Vamos aos materiais necessários. Vamos precisar de bola, essas bolas de decorar a árvore mesmo, na cor desejada. Essas forminhas para cupcake, eu escolhi essa vermelha, mas também tem decoradinha como essa aqui de morango. Tinta branca para artesanato, eu escolhi uma fosca. E bolinhas, então você vai ver aí do que você vai tirar as suas bolinhas. Também tinta relevo e glitter. É o que nós vamos precisar. Vamos ao passo a passo então. Também vamos usar cola quente e vamos precisar de uma revista para apoiar ou qualquer papel aí para apoiar para não fazer sujeira. Vamos começar então com a bolinha, tá? Você vai segurar nessa pontinha assim e com a tinta branca, você vai pintar ao redor dessa pontinha onde a gente segura. Então vai pintar, não vai pintar toda a bolinha não, somente em cima mesmo para parecer com uma cobertura assim, sabe? Agora com o glitter, eu escolhi essas cores, mas dá para escolher outras cores e tal. Então eu misturei vermelho com dourado, depois com o dedo a gente vai dar leves batidinhas para não ficar em um lugar só. E agora com a tinta relevo, eu fiz bolinhas, mas dá para fazer outras decorações, eu vou mostrar para vocês outras decorações que eu também fiz. Então ó, eu fiz essa daqui que eu fui contornando com bolinha e fiz essa daqui que eu não fiz bolinha, mas fui contornando também. Agora com a cola quente, gente, a gente vai colocar na lateral, porque a gente vai colar dentro da forminha agora meio que de lado assim. Aí colou meio que de lado, a gente coloca um pouquinho de cola quente do outro lado para poder ficar bem juntinha e prontinho. Agora com a bolinha, vamos fazer a cerejinha aí do nosso cupcake. Então eu colei em cima, bem pertinho daquela pontinha e ficou pronto, gente. Olha que rapidinho. E fica lindo na árvore, fica muito legal. Eu sempre quis ter um cupcake na minha árvore e é bem carinho, enfeites assim. Espero que vocês tenham gostado. Decorem também a árvore de vocês e um Feliz Natal desde já para todos vocês. Super beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. E aí